Diretamente é... Responde, love, fuck E aí, DJ GM Que é o mandrake, mandrake na voz Esse pezinho 35 que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas, quando passa, tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatu e marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa opinado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que é o de GM O melhor de São Paulo Morena Esse pézinho brinde, esse que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas quando passa, tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota Juliette, mistura a Maria Gueixa Tatuí, marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa opinado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa opinado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que antes de gemer O melhor de São Paulo Fim da quarentena Morena 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 Especial de risco Que me deixa louco Fim da minha vida Fim da minha vida